É, o Marvadão vai soltar outro sapo na água. Agora vem aí o podcast do Marvadão, o Pod Marvadão. Estou aqui para convidar meus amigos e minhas amigas para a primeira transmissão ao vivo do Pod Marvadão. Será na próxima terça-feira, 6 de setembro, a partir das 7 da noite, aonde? Na Rua Caramuru 262, é o Empório Artesanal Sorocaba. Quem vai estar lá? Vai estar lá meu amigo, grande historiador e conhecedor da cultura de Sorocaba, José Rubis Incal, que é o diretor da Biblioteca Infantil de Sorocaba e que está se aposentando. Junto com ele, meu outro amigo, Beto Costa, que canta, que compõe e que também é recuperador de patrimônio histórico. É ele que faz a reparação dos tijolos lá da construção do pátio Cianê. O que vai ter mais nesse programa? Muita conversa afiada, muito humor, muita brincadeira e aquele espírito do Marvadão de sempre. E melhor de tudo, vai ter espaço para convidados. As pessoas que quiserem participar da gravação, não, da transmissão ao vivo do primeiro podcast do Marvadão, é só comparecer, ou melhor, é só inscrever-se através do WhatsApp que vai aparecer ao final deste vídeo, entre outras informações. Então, vamos soltar o sapo na água junto? Agora é podcast, pod Marvadão. Então, entendo.